Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos ter a segunda parte do nosso especial de paradiplomacia. É isso aí, no primeiro a gente viu sobre como surgiu a paradiplomacia no Brasil, do que se trata, qual é esse objeto e agora a gente vai conversar com a Leandra Pereira para falar sobre a paradiplomacia no Brasil hoje, como ela evoluiu e como está hoje. É isso aí, bora para o vídeo. A partir de 2003, com a administração do ex-presidente Lula, é nesse período que a institucionalização da paradiplomacia toma uma forma e ganha mais intensidade. É nesse período que o Lula transforma a assessoria de relações federativas em uma assessoria especial de assuntos federativos e parlamentares. É nesse momento que o Lula consegue constituir um órgão que pudesse mesmo monitorar, mesmo controlar, mas também que pudesse assessorar a prática internacional de uma maneira orgânica, de uma maneira fluida, que pudesse conhecer a realidade local desses entes subnacionais. É tanto que ele, muito da literatura fala que ele acaba inovando quando se trata de paradiplomacia. Houve, em um certo grau, da saída dessas unidades federativas de um ponto de subordinação. É entregue a essas unidades federativas uma característica mais autônoma, mais paralela ao governo federal. E, além da FEPA, houve também a criação de uma secretaria de relações internacionais da presidência da república e também a criação da subchefia de assuntos federativos, que também acabam sendo órgãos importantes para aproximar o diálogo entre as unidades. E é tanto que esse fato de o Lula conseguir criar mecanismos em que a própria União pudesse acompanhar de mais de perto a situação dos projetos de cooperação internacional vigente por parte dessas unidades federadas. E é tanto que, no âmbito das cidades, por exemplo, houve a criação de alguns ministérios, como o Ministério das Cidades, que funcionava como um órgão coletivo e consultivo, que era o Conselho das Cidades, o CONCIDADES. Quem quiser um pouquinho saber sobre isso, é só ler os escritos do Gilberto Rodrigues, que ele trata desse assunto de uma maneira muito fluida. E também outras instituições foram criadas para ajudar nessa articulação, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Municípios, a ABM, a Confederação Nacional de Municípios, a CFM, a Frente Nacional de Prefeitos, que também todas essas associações acabavam se organizando no comitê, em cima, no guarda-chuva, do próprio Comitê de Associação Federativa, que é criado também em 2003 e que, sob o protocolo de cooperação federativa, ele acaba trazendo essa mudança do status co-federativo, de um status co-federativo mais inclusivo. Então, isso tudo faz parte de uma política externa completamente autônoma, ativa e altiva do governo Lula, em que a atuação internacional é amparada sob uma ideia de um Estado logístico, autônomo, diversificado, com parceiros e operações estratégicas, então, quando eu mencionei sobre como o próprio governo FHC tratava sobre a paradiplomacia, tratando-o como diplomacia federativa, a gente já vê outro nível de diálogo que o próprio Lula traz ao tratar sobre as ações internacionais, que, ao mencionar o fenômeno da paradiplomacia, o Lula preferiu, e até mesmo o Ministério das Relações Exteriores, falava muito da cooperação internacional federativa, ou, então, cooperação internacional descentralizada. Então, você já percebia, de alguma forma, um certo tom do próprio governo federal. E, independente de toda essa... Mas, assim, é bom a gente ter em mente que houve uma mudança, tanto de eixo em termos de praticidade, em termos de o que é que os governos subnacionais estavam fazendo, como estavam fazendo e como estavam dialogando com o MRE, houve uma mudança também metodológica, ou seja, uma mudança metodológica, houve também uma mudança ontológica, que acaba se instaurando dentro do MRE, e também até mesmo da academia brasileira, porque essas mudanças também acabam refletindo de como os pesquisadores começam a refletir e olhar com diferentes lentes para o processo da paradiplomacia. Só que, assim, apesar de haver esse duplo diálogo no governo Lula, ainda existia, de alguma maneira, uma necessidade de legitimar a autonomia dos estados e dos municípios através de um marco jurídico. Paradiplomacia, no Brasil, não é conhecida juridicamente, como eu mencionei, em termos de Constituição Federal, diferentemente de outros países vizinhos, como, por exemplo, a Argentina. As províncias argentinas têm notoriedade, são reconhecidas juridicamente para atuarem internacionalmente e fecharem acordos internacionais. É tanto que, em 2005, um diplomata de carreira, o ex-deputado federal André Costa, do Rio de Janeiro, do PDT do Rio de Janeiro, ele tenta instituir a PEC da paradiplomacia com a finalidade de mudar essa situação dos estados federados brasileiros, mas a PEC acaba sendo arquivada e a proposta acaba colocando novamente as ações internacionais desses governos subnacionais, acaba, na verdade, e essa proposta acaba novamente trazendo os governos subnacionais e toda a sua ação no âmbito internacional, funcionando às margens da agenda política externa do governo federal, de alguma forma. Um adendo sobre essa iniciativa do ex-deputado e também atual diplomata André Costa, ela abre espaço para uma necessidade da gente aprofundar os assuntos de relações internacionais que atravessam a vivência dos estados e dos municípios brasileiros, com a própria precisão de repensar os próprios métodos de abordagem em termos de paradiplomacia, como isso deve ser tratado juridicamente, mas também ressalta algumas falhas também do próprio sistema. Por quê? Porque o texto da PEC, que o André Costa se inspira, é basicamente um reflexo de uma carta constitucional de modelos mais avançados, ou seja, modelos como Argentina, como Alemanha, como Bélgica, como Suíça. É preciso ter em mente que a gente está falando de um país que ainda está em desenvolvimento, é preciso ter em mente que os desobramentos e as particularidades do federalismo brasileiro, elas não podem ser comparadas às experiências de outras localidades, principalmente aquelas localidades mais desenvolvidas. Segundo ponto, é preciso também ter em mente que essa foi uma PEC instaurada por um diplomata de carreira. Era necessário que houvesse, por parte tanto do André Costa ou então dos outros diplomatas, uma articulação com os prefeitos e governadores para que eles pudessem tomar as rédeas e tentarem instituir uma PEC sobre a paradiplomacia. Então, a gente também acabou mostrando um fato de que o debate paradiplomático no Brasil ainda não é levado de baixo para cima perante prefeitos e governadores. De certa forma, há um grande embate do próprio governo federal e também dos políticos e dos líderes que acabam fazendo parte desse governo. De certa forma, isso demonstra que o próprio debate precisa ser levado de baixo para cima. Um debate perante a participação de prefeitos e governadores. Então, e não de cima para baixo, partindo de um diplomata de carreira. Então, ao invés de traçar novos caminhos, esses processos paradiplomáticos servem, mais uma vez, para dar uma continuidade a um caráter paradiplomático ainda muito limitado. E um caráter diplomático que ainda precisa muito do apoio do governo federal, que precisa muito do diálogo do governo federal. E pode parecer um roteiro muito grande de se falar um pouco de paradiplomacia brasileira, mas a gente precisa passar por isso para entender como que funciona lá na periferia, que já já eu trato sobre isso. Uma das formas que, por exemplo, a ex-presidenta Dilma conseguiu encontrar para tentar sanar um pouco dessa dificuldade foi institucionalizar alguns fóruns de secretários e governos municipais em termos de relações internacionais. E também de criar um fórum nacional de governadores estaduais. Mas, mesmo assim, são esforços que acabam caindo sob terra com o golpe de 2016, com as eleições de 2018, ou seja, com a própria tomada de posse do presidente Jair Bolsonaro, que acaba estagnando muito mais o redirecionamento dessas práticas mais pragmáticas e desenvolvimentistas, quando ele acaba trabalhando e defendendo interesses em prol de Deus, da nação, em prol de um antiglobalismo, e tentando, mais uma vez, centralizar de várias formas as ações do Estado brasileiro. O Itamaraty, nesse momento, ele acaba perdendo sua credibilidade no âmbito internacional e ele também acaba perdendo uma credibilidade e um protagonismo de criar mecanismos coordenativos e de monitoramento dessas ações para diplomáticas. Então, a gente aí tem vários exemplos de constrangimentos políticos do próprio MRE e do próprio Bolsonaro com China, com países árabes, com a nossa vizinha de fronteira, a Argentina, que acaba enfraquecendo todo o engajamento brasileiro nos blocos, tanto latino-americanos, como o Mercosul, como a ONU, mas também como o BRICS. Enfim, tudo isso coloca os estados e os municípios acabam tendo... Tudo isso a gente acaba vendo um entrave em que questões do meio ambiente são mais colocadas em risco, onde desde o início da própria posse do Bolsonaro a gente vê um aumento de queimadas e tudo acaba caindo na conta dos governos federais. Ou seja, o problema acaba tendo que ser contornado pelos próprios governos ao invés do próprio Ministério, tanto do meio ambiente como do Ministério da Economia e por aí vai. Quando a gente vê governadores, por exemplo, do Norte, tentando suprir o déficit de corte de projetos que foi causado pelo bloqueio financeiro, por exemplo, da Amazônia. Quando você vê governadores correndo para criar um consórcio de Amazônia Legal, quando você vê governadores e prefeitos tentando correr para contornar e tentando pedir desculpas pelas palavras do Ricardo Salles para que não haja um evento da ONU pré-COP em Salvador, porque na cabeça dele todo esse encontro seria apenas para comer acarajé e para dar passeio turístico. Então, você vê um todo um esforço de governadores criando consórcios, como o consórcio do Brasil Verde, por exemplo, para poder tratar desses assuntos do meio ambiente, de criar uma política ambiental brasileira mais eficaz, que seja em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos naturais, renováveis, o próprio IBAMA, e também trabalhando com o Instituto Chico Mendes. Então, você vê todo um esforço de agora estados e municípios estarem trabalhando de uma maneira pragmática. Eu acho que toda essa tratativa de política externa em termos autônomo vem estar vindo muito mais nesse momento dos governos subnacionais do que até mesmo do próprio governo federal. Sem contar dessa atuação, da atuação de governos locais no próprio enfrentamento da pandemia do Covid-19, com toda essa corrida de vacina, de EPI. Então, assim, tudo acaba abrindo margem para uma atuação dos governadores, da sociedade, de instituições, políticas em geral, como o próprio Congresso, o Ministério e Defensorias também acabam servindo como até uma... servindo como diques de contenção. É uma palavra muito interessante que a Maria Herminha Tavares traz em seus artigos na Folha, que é muito interessante. E tem também um diálogo muito interessante, um podcast chutando a escada sobre paradiplomacia, em que alguns pesquisadores falam dessa função de estados e municípios estarem agora como diques de contenção das práticas do governo federal. Então, a gente acaba vendo em todo esse resumo a inauguração de um novo momento para o fenômeno da paradiplomacia, que em divergência das pautas do governo central, existe essa busca pelos preceitos da política externa, multilaterais, e conforme o Bolsonaro vai perdendo popularidade na arena internacional e que acaba colocando a diplomacia tradicional em risco, a reação de confrontamento desses atores tem aumentado de forma com que os equívocos do presidente sejam reparados de alguma forma. Só que, tudo isso que a gente falou agora, a gente precisa ter em mente que não ocorre da mesma forma. Ou seja, a corrida paradiplomática não é a mesma para os governos estaduais e para as cidades. A gente precisa falar um pouquinho sobre suas capacidades. Muito bem. A gente percebeu, então, com a Leandra, que a história da paradiplomacia no Brasil, a evolução e a institucionalização dela, não foi rápida, demorou um pouquinho, tem a ver com processos de redemocratização, da Constituição de 88, e também com iniciativas do próprio governo, da iniciativa pública, portanto, em patrocinar ou, pelo menos, tentar referendar um pouco essa forma de atuação externa. Segura aí, dá aquele like, comenta nesse vídeo, pede mais sobre paradiplomacia, que na segunda parte a gente vai falar sobre paradiplomacia periférica, complementando, então, esse vídeo completo, essa discussão completa com a Leandra. Já voltamos. Tchau, tchau.